E aí, galera! Tudo bem com vocês? Boa, gente! Tá aqui pra reagir. Takaba, desperta seu poder total. Juju, descase em 241. Spoilers do canal do Tonerds, beleza? É... Caraca, já estamos 241, meus amigos. Caraca, mas amigas. E como previsto, né? Esse capítulo aí seria mesmo a luta, né? Continuação da luta do Gueto e do... Do Gueto, não. Do Kenjaco e do Takaba. Takaba, mas amigas. Não deu pra gente trazer no das 11h15, mas agora é 5h15, tá saindo, beleza? Exatamente, meus amigos. Então, é isso aí. Espero que gostem do vídeo e 7h30 tem live na roxinha. Bora ver como é que tá essa belezinha. Bora! Acaba de sair os vazamentos do capítulo 241 de Jujutsu Kaisen e olha o que eu falei no vídeo de ontem. Acabou acontecendo. O palhaço assassino está entrando em ação e o Kenjaco que se segure no lugar porque o negócio vai apertar pra ele. Quer saber tudo o que rolou nos spoilers em Jujutsu Kaisen 241? Vem comigo nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala, galera. Beleza? Tô nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje, trazendo pra vocês os spoilers quentinhos, quentinhos, direto do forno de Jujutsu Kaisen 241. E o negócio parece que vai esquentar pro lado do Kenjaco, hein? Mas antes de falar no capítulo, já larga aquele like gostoso nesse conteúdo e também já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Pô, se você não tá inscrito ainda, vou mandar o Taka pra perturbar o seu sono à noite, hein? Dá um apoio pro canal se inscrevendo e ativando o sininho, beleza? Que isso dá uma moral gigante pra gente continuar trazendo conteúdos assim pra vocês, beleza? Agora são duas e meia da manhã, então bora saber tudo o que rolou nos Jujutsu Kaisen 241. O capítulo começa com um flashback do Takaba Fumirico, que estava ali na universidade junto com um amigo dele e os dois estavam ensaiando ali o seu stand-up, tá? O amigo do Takaba não consegue lembrar de suas falas, o que deixa o Takaba muito bravo. O amigo do Takaba pede desculpas pelo atraso e por não conseguir lembrar as falas, mas o Takaba não aceita, ele tá muito puto da vida e grita ali com o seu amigo, então os dois começam a discutir. E o amigo do Takaba então joga a merda no ventilador dizendo que o Takaba é muito hostil, que ele não vai às festas, não participa ali socialmente com os amigos da universidade e também não ri das piadas das outras pessoas. E o Takaba acaba respondendo que vai rir caso elas sejam engraçadas de verdade. Olha só pra você ver em versão de papéis o Takaba aqui, cara. O amigo então culpa o Takaba do motivo dos seus sem-pais, dos seus professores não darem a devida atenção pros dois. E o Takaba então fica com muita raiva e culpa o seu amigo por eles não fazerem shows assim frequentes, eles fazem show uma, duas vezes por ano e olha lá ainda. E por conta de fazer muito pouco show, as suas piadas acabaram já expirando, já não tem mais graça, já não dá pra ser usadas mais, eles têm que fazer sempre novas piadas. O amigo faz pouco caso do Takaba que vai e ataca ele com um murrão na cara. Mas o amigo diz que ele deve estar com ciúmes porque ele também não faz sucesso com as mulheres. E diz já estar cansado porque não é divertido fazer piada com o Takaba porque nem eles mesmo acham engraçadas as suas piadas. Imagina então o público, né? A cena então corta e nós vemos o Takaba já com o cabelão afro-americano ali, coisa louca, rapaz. Lendo comentários sobre ele, sobre a sua apresentação. E um desses comentários é de um hater do Takaba. É normal o Takaba, fica tranquilo, tem mesmo, viu? Dizendo que antes do ato final, ele se sentiu enojado e que o Takaba deveria morrer. O amigo dele tenta dar uma apaziguada ali, mas o Takaba diz que é impossível fazer todos rirem. Que sempre vai ter alguém que vai achar o show chato. A cena corta novamente e nós vemos o Takaba junto com o seu amigo falando sobre desistir. Olha a roupa desses dois, cara. Que desgraça de lugar e que esforço é apresentar com uma roupa. É tanto por causa da boate dessa. Pode ser, pelo amor de Deus, cara. O Takaba então tenta encorajar o seu amigo dizendo pra ele não desistir. Mas o amigo do Takaba diz que tem uma esposa, que tem filhos e que agora ele deve cuidar da sua família e não tem como ficar brincando de comediante mais. A cena muda novamente e nós vemos o Takaba sozinho em seu quarto. E ele está ali ensaiando e criando vários tipos de piadas diferentes porque ele pretende participar de um programa como um membro regular. Deve ser um desses programas aí que ele e o Kenjako conversaram no capítulo passado. E ele então se pergunta até quando ele vai insistir com isso. e ele mesmo se responde dizendo que vai insistir até fazer todos o acharem engraçado. E então nós vemos a evolução dele. Ele começa a realmente aproximar as pessoas mais dele e se tornar um pouco mais engraçado mesmo. Ele começa a ficar aquele Takaba esquisitão que você conhece já. A cena volta então para o momento atual da luta dele contra o Kenjako e acontece aquilo que eu disse ontem nesse vídeo. Eu falei que o Takaba ia apanhar muito nesse capítulo. E em todo o tempo que está rolando esse flashback ele está apanhando muito para as maldições do Kenjako, galera. Ele está aproveitando para macetar o Takaba no cacete mesmo. Porque ele conseguiu neutralizar a técnica insana do nosso comediante. E então caímos novamente nos pensamentos do Takaba. Ele está dizendo para si mesmo que ele quer que as pessoas saibam mais sobre ele. Porque se souberem mais sobre ele eles vão achar ele ainda mais engraçado e ele não vai mais se sentir sozinho. Vai estar rodeado de pessoas. E então temos o Takaba criança conversando com a sua versão adulta. Perguntando para o Takaba adulto o que é fazer uma comédia a sério. E questionou o Takaba adulto do porquê ele ainda está fazendo comédia. O Takaba adulto então com lágrimas nos olhos diz que começou a fazer comédia porque ele queria mostrar a sua vida para as pessoas que as pessoas os conhecessem mais intimamente. E então ele diz o motivo real por trás da sua insistência em ser comediante. Ele diz que estava num turbilhão de pensamentos até se encontrar com a comédia. E então ele não parou mais de fazer comédia porque quando ele parava ele ficava muito alterado e machucava as pessoas. E quando ele ia falar o motivo disso aparece o Kenjaco. Galera que está prestes a atacar o Takaba mais uma vez para destruir o xamã de uma vez por todas. E então do nada o Takaba se coloca em posição de humilhação diante do Kenjaco. Galera, eu não sei se é assim que chama essa posição porque eu estou gravando que é 12h40 agora da manhã. Então eu não sei o nome exato mas no vídeo completo que sai domingo ou segunda-feira no canal eu trago para vocês a respeito dessa posição que é uma posição muito importante lá no Japão, tá cara? Uma posição muito respeitada lá no Japão. E o Kenjaco ao ver o Takaba fazendo essa posição de uma forma tão perfeita, galera ele fica impressionado e diz que ele só conseguiu essa perfeição quando ele tinha 20 anos de idade. E o Takaba então pede desculpas para o Kenjaco dizendo que ele mentiu que ele não acha que está tudo bem se as suas piadas forem engraçadas apenas para algumas pessoas exceto para o Kenjaco e que disse isso para se autoproteger para se autoafirmar engraçado. Mas que agora é diferente que agora ele está determinado a fazer todas as pessoas rirem de suas piadas. Ele não vai parar até que a última pessoa esteja gargalhando até cair de costas e promete para o Kenjaco que vai fazer ele rir até começar a vomitar as suas tripas. O Kenjaco se pergunta se o Takaba pode fazer isso mas o Takaba recuperando a sua confiança ativa novamente a sua técnica amaldiçoada e escreve na cara do Kenjaco animado o Aku Aku e então se prepara se prepara que no capítulo 242 meu amigo o Takaba vai parecer um monstro feroz comendo o Kenjaco no cacete. Fica ligado no canal escreve o que eu estou falando e depois volta nesse vídeo para comentar. Beleza? E assim então segundo os spoilers acaba o capítulo 241 do mangá de Jujutsu Kais e semana que vem não teremos capítulo segundo os spoilers. Pode ser que tenha pode ser que não tenha vamos ver quando sair a versão oficial na Manga Plus. Beleza? Mas está aí galera como eu tinha dito no vídeo de ontem para vocês que saiu bem tarde porque quem acompanha o canal sabe o que aconteceu acabou a energia aqui galera na minha região na segunda-feira e só voltou na terça-feira umas duas horas mais ou menos se eu não me engano da tarde cara aí me quebrou completamente porque eu tenho meu outro trabalho eu estava trabalhando normalmente né que eu faço pintura automotiva mas não consegui editar os vídeos que eu sempre edito de madrugada ou de noitinha sabe? mas não consegui editar vídeo nenhum na segunda e aí me atrasou tudo cara era para ter saído tudo antes e acabou embolando todos os vídeos tá? Mas agora já está com a energia restaurada estou trabalhando aqui a todo vapor para entregar conteúdos cada vez melhores para vocês aí hoje ainda sai One Piece tá? Eu acho que sai lá para as 5 horas da tarde os spoilers vazamentos de One Piece também está muito insano galera um pouco mais da história do Kuma então eu peço para você que chegou até aqui deixar aquele like gostoso e se inscrever no canal Tô Nerd com o sininho ativado agora são 3 e 19 da manhã e eu estou aqui a todo gás para informar você logo cedo do que está rolando em Jiu Jitsu beleza? então eu conto com o seu apoio conto com a sua inscrição e seu sininho ativado para dar ainda mais esse gás para mim continuar fazendo isso para vocês beleza? vou deixar dois vídeos na telinha final está muito top vale a pena assistir e é isso galera esse é o fim do vídeo obrigado por permanecer até aqui e valeu caramba muito bom caraca mano ele está segurando demais mano mas mano o Takaba está durando eu achei que nesse já teria um fim da luta ele solou os dois lá que já foi solado rápido exato e agora a gente viu um pouco do passado dele o passado dele eu achei interessante achei legal mas eu não imaginava que nesse capítulo fosse mostrar apenas o passado do Takaba achei que ia mostrar um pouco da luta também mas já é um gancho para a próxima luta para a continuação da luta se iniciar de novo será será que ele vai solar ou não eu acho que ele vai dar um trabalho mas derrotar o Kenjaku acho que não mas vai dar um bom trabalho pode ser até que ele talvez consiga fugir ou que o Kenjaku deixe ele vivo não sei vamos ver e uma pena se semana que vem realmente não tiver capítulo porque desse já fica no hype querendo logo semana que vem exatamente mas está dando uma segurada eu acho que esse mangá não termina esse ano não gente eu também acho que não acho que vai muito pela frente tem muitos is para se pontuar ainda nesse mangá mas gostei do capítulo comenta para a gente o que você achou beleza se você achava que o Takaba ia durar tanto capítulo assim ou não e se você está ansioso para ver como está a luta e também deixe aí nos comentários a sua teoria sobre a luta o Kenjaku vai ser derrotado não vai a gente quer saber comenta aí beleza espero que tenham gostado e até o próximo vídeo